Olá galera, galera é o seguinte, eu tinha comentado aí, né, até pedi uma ajuda aí, acho que foi no último vídeo tutorial aí, controle de estoque, né, controle de estoque tutorial 11, né, então eu tinha, eu tava querendo pessoal, né, eu tinha comentado aí com a galerinha aí, né, gravando os vídeos aí, eu comentei de, de tá além dos vídeos aí no meu canal aí, né, no YouTube aí, Edvaldo Almeida, tem o blog meu lá, né, que toda vez aí tem nas minhas planilhas aí, né, essa planilha aqui que a gente utilizou, né, que a gente montou junto aí nos vídeos aí, né, vou abrir ela aqui, né, aí que que é o karma aí, pessoal, aí eu pensei o seguinte, em além dos vídeos lá, tá disponibilizando essas planilhas aqui, vou deixar, não vou colocar código nada, tá pessoal, não vai ter código aqui nada, tá livre aqui, tá, tá aberto aqui o código aqui, né, se quiser, ó, tudo aberto aqui, eu vou colocar, vou tá disponibilizando lá no meu blog lá, só essa planilha por enquanto, aí, vocês dão um feedback aí, né, dão um retorno aí pra mim aí, ver se, se também, eu, como eu falei pra vocês, não manjo muito essa parte aí, sabe, né, fui mexendo lá, fuçando lá, eu peguei, então daí, ó, tem o meu blog lá, né, dica certa das horas certas lá, né, certo, e tem aí o meu, meu canal no YouTube aí, né, Edvaldo Almeida, certo, se você for no meu canal no YouTube aí, você já vai clicar lá no botãozinho lá, você já direciona pro meu blog também, assim por diante, aí se você quiser baixar a planilha com as funções, por enquanto, eu só coloquei essa daqui, que foi dos últimos vídeos tutoriais lá, tá, pessoal, só que eu vou testar aqui, eu não sei se tá, deixa eu fechar aqui, certo, vou entrar lá no meu blog lá, pra ver se tá, pra ver se tá, pra ver se tá, se tá aqui, certo, se tá aqui já, né, vamos ver se, aí, não sei se vocês vão conseguir baixar aí, vou ensinar vocês aí como, aqui tá meu blog, né, tá carregando aqui, dá uma baixadinha aqui, deixa eu ver, aqui, deixa eu dar uma atualizada aqui, pessoal, tá carregando, né, bastante coisa no meu blog, certo, acho que é interessante, aí tem um, aí além de você ver os vídeos aí no YouTube aí, ou no meu blog aí, vocês podem fazer o download da planilha também, né, às vezes, eu falo aí, dão umas, umas gaguejadas aí, olha lá, pessoal, então tá aqui, ó, coloquei essa, ó, planilha controle de estoque, clique aqui no, no ícone para baixar, né, deixa eu ver, olha lá, então aqui tá no meu blog aqui, certo, olha lá, clica no ícone para baixar a planilha utilizada para gravar os vídeos controle de estoque, né, que é essa sequência aqui, que tem 11 vídeos aqui, tá ok? Olha lá, tá vendo? Tem todos esses vídeos aqui, tá ok, pessoal? Tem até alguns vídeos aqui que eu tenho mais lá no YouTube lá, mas não estão todos aqui, tá? Beleza? Muita coisa para eu postar, então vamos ver se tá certo, vamos ver se tá funcionando, pessoal, vamos ver, olha lá, clico aqui, download, olha lá, aí, pessoal, ele direciona esse daqui, né, porque tem que tá, olha lá, direcionou para cá, aí eu clico aqui, ó, tá vendo? Clico aqui, olha lá, download e controle de estoque, clico aqui, eu coloquei ainda para ele abrir uma nova janela, tá ok? Olha, daí não fecha o bloco lá, aí eu venho em download, né, download, veja, tá baixando aqui, Ah, já baixou aqui, ó, vou ver se tá, se tá legal, tá vendo? Calma aí, pessoal, Vamos ver, pessoal, tá calma, tá nada certinho, ó, pessoal, Beleza? Beleza, ó, já tá aqui já, pessoal, então daí vocês vão ter as planilhas aí, tá ok? Então não tem erro, né? Olha lá, ó, então eu tô conseguindo aqui, aí faça um teste aí, né, faça um teste aí, deixa eu fechar aqui, não tem erro, Olha lá, ó, coloquei aqui, ó, clique aqui, ele já direciona aqui, né, olha lá, aí, ó, eu clico aqui, ó, tá vendo? Se eu passar o mouse aqui, ó, olha lá, tá vendo? Clicou aqui, ele já vai fazer o download lá, olha lá, tá vendo? Faz o download, aí você escolhe aí, né, o meu já deixa aqui para a área de trabalho já, os downloads, tá ok, pessoal? Então é isso aí, então vamos ficando por aqui, né, mais um vídeo, eu vou postar esse vídeo tutorial aí, E como tá baixando aí no meu blog aí as planilhas aí que eu utilizo para a gravação dos vídeos aí, tá ok, pessoal? São planilhas bem simples, tá? Não tem nada de, não tem nada demais, não, são planilhas bem simples, tá? É, só que daí vocês vão, tem, acho que vai ser legal para vocês aí que querem aprender um, né, uma função nova aí e tal, Mas dê um retorno aí para mim, se eu achar que vocês gostaram e tal, aí eu posto as outras planilhas aí, Que eu tenho todas as planilhas que a gente montou aí nos vídeos tutoriais aí, eu tenho guardadinhas elas aí no meu HD aí, Belezinha, pessoal? Então, veja aí, tá ok? Então vou ficando por aqui, belezinha, pessoal? Fui, até o próximo vídeo tutorial aí, falou galera!